Olá pessoal, estamos aqui da Summer Fence Food 2022 em Nova York, nessa retomada dos eventos de negócios. A gente veio pela quarta vez do Sebrae São Paulo acompanhar as tendências do food industry, de toda a indústria da transformação de alimentos e bebidas. E a gente encontrou muita novidade, porque depois, obviamente, de todo esse contexto da pandemia, os consumidores têm novos desejos e a indústria, ela captou esses desejos e a gente começa cada vez mais a desdobrar as macro tendências que a gente já mapeava há muito tempo, como a questão da saudabilidade, do consumo de produtos orgânicos, da questão da praticidade e conveniência, seja na experiência de compra, seja na experiência de consumo. E aí a gente chega aqui e está encontrando muita inovação em vários produtos alimentícios. Dentro do universo da saudabilidade, que é uma das grandes macro tendências, e sustentabilidade e ética, são as tendências que a gente mapeava lá num estudo em 2020, que trazia aí um panorama do que seria o mundo em 2020, a gente começa a ver esse desdobramento das macro tendências, traduzidas em produtos específicos e para nichos específicos. Então a gente começa a observar agora produtos que vêm ao encontro, por exemplo, do veganismo que está atrelado à saudabilidade e ao bem-estar e desdobrado em vários outros itens, como por exemplo, alguns insumos, alguns ingredientes que cresceram, que começaram a ganhar corpo e escalabilidade na produção de alimentos. Para além, obviamente, do conceito plant-based, que a gente está dentro do conceito do veganismo e do vegetarianismo também, a gente está vendo novas tecnologias de como transformar esses vegetais, não só para a questão de transformá-los de forma congelada, mas também fazer novos tipos de cocção ou novos tipos de fritura, tendo menos óleo, menos gordura, mais nutrientes. E esses vegetais estão prontos para você consumir como snack, para você levar na sua bolsa, para você consumir dentro do seu dia a dia, na sua rotina corrida, seja ela híbrida, seja ela presencial ou 100% remota. Então o vegetal saudável está à disposição agora como snack, ele não vem somente como uma refeição preparada. E antigamente, quando a gente voltava aqui na feira, a gente via esses vegetais, mas eles eram fake, eles eram uma proposta de um salgadinho que parecia um cogumelo, um brócolis, não. Agora a gente tem esses vegetais mesmo com novas tecnologias, novas cocções disponíveis para o nosso consumidor. Ou seja, o consumidor do mundo todo e as novas gerações que estão pedindo isso. A gente também acompanha o desdobramento de várias certificações. Então a questão do glúten free, dos produtos free from, que é algo que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, a gente também conseguiu ver nessa edição aqui de 2022, produtos que se desdobram desse universo do glúten free. E também do lak free, e também dos alergênicos acima de tudo. Isso faz com que alguns insumos, como por exemplo, o frutapão, a romã, a semente de girassol, as sementes de um modo geral, agora elas ganham corpo e elas estão cada vez mais traduzidas agora em novos produtos, em novas alternativas, em novas proteínas para poder alimentar uma sociedade que busca cada vez mais agora consumir mais vegetais do que alimentos cárnios. Mesmo dentro do universo dos alimentos cárnios, uma outra tendência observada aqui de produtos que estão transformados são as partes não convencionais também desses alimentos. A gente encontrou aqui na feira, por exemplo, uma espécie de torresmo de pele de frango. A gente já tinha visto um tempo atrás um skin de peixe como snack, mas a gente não tinha visto um produto no food industry com um apelo gourmet ou com um apelo fancy, que é o que essa feira traz, para você comer uma pele de frango como snack aí no seu dia a dia. Uma outra coisa que a gente observou também do ponto de vista da macro tendência de sustentabilidade e de aproveitamento integral desses alimentos, dessas produções. A gente também encontrou salgadinhos que são feios, mas que são de vegetais que são feios e que são transformados para poder vir para um pacotinho. O que vem para o pacotinho não precisa ser bonito. O que é bonito normalmente vai para uma gôndola de varejo. A gente encontrou aqui salgadinhos que são feios, mas que estão prontos para comer, tem nutrientes tanto quanto o bonito, e estão aqui, obviamente, eles teriam com certeza um outro destino se não estivessem sendo transformados. E para além disso tudo, da tendência, obviamente, do plant-based, a gente começa a ter a inserção de uma nova tendência chamada produtos derivados do que eles estão chamando aqui de botanical. Então a gente tem visto cada vez mais aqui na feira produtos como flores e outros produtos também como o mel, que é uma coisa que as abelhas, obviamente, elas são super importantes para a sustentabilidade, para o mundo orgânico, enfim. A gente tem visto uma transformação do mel, né, de uma certa forma liofilizado aqui, num blend de farinhas para fazer preparações para panificação. E para além disso, a inserção de flores silvestres, de flores, obviamente, não só silvestres, mas também flores exóticas sendo inseridas aí em preparações, como, por exemplo, para desenvolver xaropes para drinks, drinks não alcoólicos, lembrando que a gente já tinha mapeado isso, que é uma grande tendência também. Os jovens, eles preferem consumir drinks que não são alcoólicos e a gente já explicou em summers anteriores o porquê disso, porque os jovens hoje, eles são muito instagramáveis, então ninguém quer, né, obviamente, eles querem uma proposta também de vida mais saudável. Dentro desse contexto, as flores estão com tudo, né, as abelhas também, o mel também, o coco, a água de coco muito transformada, e assim a gente tem aqui acompanhado, né, todas essas diversificações e mix de produtos. Não menos importante, para além dessas variações de certificações, a gente mapeou uma coisa muito legal, muito bacana, que vem muito ao encontro da Missão de Sebrae. Nós encontramos aqui uma certificação de negócios femininos, e isso é muito importante, porque isso traz um olhar realmente de que a mulher, sobretudo no contexto da pandemia, também precisou empreender, também precisou aumentar, obviamente, a sua renda, né, para poder aí sustentar as famílias. Os custos das famílias aumentaram no mundo inteiro, os custos com saúde, todo mundo tem buscado, obviamente, empreender mais. E o Universo Feminino chega agora aqui, com o apoio da Câmara dos Estados Unidos, rigorosamente apoiando a uma certificação de negócios femininos. Então é isso, estamos aqui na Summer Face Food, tem mais novidades para vocês, a gente vai fazer um seminário pós-missão, e a gente conta com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto